E a você, José Maria Trindade. Bom dia, José Maria. É isso, já estamos aqui no Planalto Central do Paris. Muito bom dia, José Val, bom dia a todos. Olha, José Val, essa disputa entre o presidente Michel Temer e ministros do Supremo Tribunal Federal não é segredo para ninguém. Só que o presidente Michel Temer não gostou do tom adotado pelo ministro Carlos Marum, quando ele disse que vai pedir o impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso. Isso não pegou bem nem no Congresso Nacional. Eu ouvi líderes que disseram que Eduardo Cunha caiu rapidamente porque partiu para o confronto contra o Ministério Público, Rodrigo Janot, e também ministros e juízes. Esta não é uma boa estratégia e nunca foi uma ação perfeita e democrática contra o judiciário. As reações estão aparecendo de todos os lados. As associações de juízes saem em defesa do ministro Luiz Roberto Barroso e todo mundo no Congresso acredita que é apenas o ministro Carlos Marum falando pelos cotovelos e que não há nenhuma chance de se votar o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O presidente Michel Temer recebeu também conselhos de líderes governistas de ou calar Carlos Marum ou mesmo trocar o ministro da Secretaria-Geral de Governo. Todos dizem aqui, José Val, que não combina muito Carlos Marum ser o porta-voz do governo Michel Temer. Ou combina, né, Zé, pelo nível do governo. Como é um nível baixo moral, Marum está realmente adequado. Porque você não pode pôr ali um Rui Barbosa para ser um porta-voz do Temer, né, que é semi-analfabeto. Então, e o Marum foi colocado lá, vamos lembrar, né, Zé, para aprovar a reforma da Previdência. Uma das razões do que foi colocado o Carlos Marum na Secretaria de Governo é que ele ia facilitar a interlocução com o Congresso Nacional e aprovar a reforma da Previdência. Isso já se foi e tal. Agora, ele liderar a ofensiva contra o STF e ele tenta fazer isso, aí é grotesco, né, Zé? Pois é, exatamente. Olha, quando eu digo que não combina, professor, na verdade os líderes falam exatamente isso, de que o presidente Michel Temer tem um estilo diferente. Não adianta forçar. O estilo dele é diferente, né? É mais ali cordato, é mais tranquilo e o Marum é explosivo. E sobre essa sua observação, ela é muito precisa. Os líderes chegam a dizer que esta Secretaria de Governo acabou com o fim da possibilidade de se votar a reforma da Previdência. Ela foi esvaziada ou praticamente não tem mais função, porque o presidente Michel Temer não vai votar mais a reforma da Previdência e nem existem projetos grandiosos no Congresso Nacional. É uma insinuação de que a Secretaria pode até ser extinta, mas eu duvido que o governo corte alguma coisa, principalmente em ano eleitoral. Mas no Temer parece que ainda não decidiu, não desistiu. Hoje nós publicamos aqui uma palavra dele, dizendo que se resolver o problema no Rio até setembro, ele ainda volta ao tema da reforma da Previdência. Olha que sonho. Ele até suspende a intervenção que ele falou. É, mas ele recebeu o recado de que nem a reforma da Previdência, nem a pauta econômica. Embora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, só para definir ali a sua posição favorável à reforma, ele tenha reinterpretado a Constituição e diz que não se pode mudar o texto da Constituição, mas que se pode discutir e até votar em fase de comissão, emendas constitucionais. O que falta mesmo é vontade política. Agora, muito menos do que antes, viu? Está muito difícil. O presidente Michel Temer fala para manter ali a possibilidade e o discurso. Agora, todo mundo entende que o próximo presidente da República, seja ele quem for, terá que encarar esse assunto. Meu amigo Zé Maria, voltarei a ouvi-lo no final da tarde na nossa programação política da qual você participa. Muito bem, aliás. Bom dia, bom trabalho. Perfeito, obrigado.